Eu digo assim, ao som do Tik Tok e a zorrinha dança assim Rebolando no seu zinque, canudo no setim A pegada do raqueiro do jeito que não esquece As menino tô fazendo a sequenção do net net Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Jogarra, 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 detona Jogarra, dedinha, faz que tem a luta grande A rapa pequenininha, joga, jogarra, detona Jogarra, dedinha, faz que tem a luta grande Eu tô ouvindo O som do Tik Tok e a zorrinha dança assim Rebolando no seu zinque, canudo no setim A pegada do raqueiro do jeito que não esquece As menino tô fazendo a sequenção do net Tomei, 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 tomei Joga, 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 dedinha, faz que tem a luta grande A rapa pequenininha, joga, joga, rabetona Joga, 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 rabetona Joga, joga, rabetona Joga, rabetona Caso tem a luta grande E a rapa pequenininha Pode decay, canudo Solta a crema pra cima Eu tô na vida Give me everything, give me everything Give me everything, give me everything Give me everything, give me everything Woo! Eu tô na vida